Música Essa discussão toda sobre a responsabilidade da mulher, quer dizer, a questão anterior, na antessala, tá assim, um feto já é um ser vivo, né? A resposta é uma questão de crença, e quando eu quero por a previsão do aborto, eu tô, de certa forma, impondo a minha crença ao aborto. Por exemplo, eu não acredito que a vida começa antes da formação dos neurônios, é um parâmetro X, a gente não tá falando de tirar a vida de ninguém se eu faço um aborto antes, até dessa formação. Então, assim, o que eu quero dizer é que qualquer proibição, qualquer regra em relação a fazer o aborto, não, é sempre uma imposição da crença de uma pessoa ao outro. Por isso que eu acho que nessa instância, na medida em que a gente não consegue ter um parâmetro do aborto, essa decisão até que seja uma decisão individual. Marta, é aí que nós concordamos, é aí que nós discordamos. Porque eu concordo que essa é uma questão de fé, não é? Mas a fé pressupõe a fé na conversa, não é na decisão única. Não é na decisão única, que existe uma única decisão, que é essa e é a correta. Senão, a gente estaria perdendo tempo. Vamos lá consultar o oráculo, ver qual é a decisão única e já vamos tratar de nos adaptar a essa decisão única. Não existe um oráculo para isso, né? Essa parte da história já passou. Essa esperamos, né? Que já tenha passado, né? Essa parte do oráculo, né? Mas vamos conversar sobre isso daí. Quando a gente fala da lei, né? A lei, ela já é um pós-conversa, né? A lei já é uma... Depois de um debate... Mas lei existe para funcionar até ser mudada. Não é? A defesa da vida que o Jonas faz, no princípio, responsabilidade, não é? E aí que está associada a essa ideia de sustentabilidade e tudo, que vamos discutir até na próxima aula, né? Mas essa defesa da vida pressupõe isso, que a vida está em permanente estado de atualização. Não existe... Se parar de atualizar é porque morreu. Não é? Depois de certa idade a gente acorda. Se não estiver sentindo nada de doença, assim, é porque morreu. Então já acordou morto, né? Normalmente você vai estar ajustando uma coisa, administrando, não é? Administrando. Não é uma questão de resolver depois de certa idade. É administrar, né? E a Terra também é assim. E a vida na Terra também é assim. Ah, mas a vida na Terra, o Sol vai parar de funcionar só daqui a 5 bilhões de anos. Sim, mas isso não quer dizer que a vida aqui vai durar para sempre. A eternidade é mais do que 5 bilhões de anos, não é? Diga, Dalva. Pensando, ligando uma coisa para a outra, a gente pode falar em quadros de valores da sociedade e quadros de valores pessoais. Sim, pessoais. E em algum momento essas coisas se articulam, não é? Nas posições da Marta, então ela está expondo, assim, é um quadro de valores pessoal que, conversando com o quadro de valores social, vai sofrer alterações ou não. É por aí? Eu acho que sim. E aí você nos remete para duas noções que já foram discutidas aqui, mas que estão no centro das atenções do que você está falando, né? A noção de cidadania e a noção de profissionalismo. O que é o cidadão, né? O que é a cidadania? É a articulação entre o interesse pessoal e o interesse coletivo. Quando você vota, você é um cidadão. Você vota, você está pensando o que você gostaria como pessoa, né? Como cidadão e o que você gostaria para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Está pensando em articular esses interesses pessoal e coletivo, não é? E como profissional, o tempo todo, é a outra questão que o Douglas colocou, a questão do capitalismo e tudo. Porque como profissional, o tempo todo, você está tentando articular o interesse público e o interesse privado. A crítica do capitalismo, como se o capitalismo fosse exclusivamente do âmbito do privado, é alguém, um capitalista feroz, querendo comer as criancinhas do mundo, né? Ignora essa perspectiva de que os estados funcionam regidos por essas normas. Quer dizer, as empresas estatais são empresas, não é? Não, mas tem outro fim sim, mas não pode ignorar as regras do mercado, senão a Petrobras é estatal e ela está aí afetando o mercado diariamente hoje, por conta dos rolos éticos no funcionamento da Petrobras, não é? Então, esses dois níveis de articulação entre o local e o global. A pessoa e a sociedade, que tem a ver com a ideia de cidadania, a articulação entre o pessoal e o coletivo, e a articulação entre o público e o privado é igualmente necessária, não é? A gente vive, sobretudo na área de educação, vive assim como se houvesse dois mundos e um é o bem, outro é o mal, que é a educação pública e a educação privada, o ensino privado, né? Então, se fala das escolas privadas como se fossem terríveis, não é? E visam ao lucro e não sei o quê, e a pública não, a pública que é do bem e tudo. Isso é uma grande simplificação, não é? Eu sou capaz de identificar tantas escolas públicas excelentes nos vários níveis, nível superior, por exemplo, não é? Quantas escolas privadas excelentes no nível superior, não é? Talvez eu lembre do mesmo número, de um lado e de outro. Ah, mas o universo das públicas é muito maior. É, então eu concedo, o universo das públicas é maior. Mas isso, de qualquer forma, é o que eu afirmo, é que há coisa boa de um lado e coisa boa do outro lado. E que o modo como isso se articula é que está carente de uma discussão melhor. Particularmente, a gente no Brasil vive uma situação tão grave do ponto de vista da educação básica, porque a gente não passa vergonha na pós-graduação, no ensino superior, não é ótimo, mas não passa vergonha, mas passa vergonha na educação básica. E a gente vive uma situação tão crítica que não há saída que não seja por meio de mutirão. Mutirão quer dizer envolver todo mundo que está envolvido, que está, assim, na área do público, do privado, do ensino fundamental, do superior. Mutirão para mudar, reverter a perspectiva aí em curto prazo, 3, 4, 5 anos, não em 10, 20 ou no próximo século. O senhor acha que isso é uma medida, em tanto quanto, desesperada? O que? Desse modo geral? Desesperada, não, mas circunstancial. Por exemplo, isso não é medida para a gente pôr na Constituição. A Constituição trata das coisas perenes, permanentes, eternas enquanto duras a Constituição. Pode mudar a Constituição? Pode, mas não é mudar todo mês, todo ano, todo governo, criar uma lei nova e mudar a Constituição. A Constituição é perene. Agora, nas disposições transitórias de uma Constituição, existem aquelas coisas que são urgentes. Urgente hoje aqui, por exemplo, para nós. Um país como o nosso não pode ter analfabeto. Como tem analfabeto? 14, 15 milhões de analfabetos dizem que tem aí, sem falar no analfabeto funcional. Analfabeto estrito-senso. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de política. Não é uma questão de dinheiro, porque se fosse uma questão de dinheiro, Paraguai, Uruguai, tinham mais analfabetos que nós. E esses países praticamente não têm analfabeto. O analfabetismo é residual, mínimo, ínfimo. Há séculos que resolveram problemas desse tipo. Não tem o curso superior que a gente tem, não tem a pós-graduação que a gente tem, mas a educação básica, essa formação básica é uma coisa equacionada. E a gente aqui patina e patina e patina nisso. Então, voltando à questão que a Marta colocou. Veja, não há uma resposta única. Aí você aponta, é uma questão de fé. Mas dizer que não há uma resposta única, não quer dizer que não haja possibilidade de uma interseção. Porque é você pular do zero para o 100%. Não há uma resposta única, quer dizer, nós não concordamos 100% com isso daí. Não concordamos mesmo. 100% não. Mas isso não quer dizer que a gente não concorde em nada. E a busca é de um acordo que possibilite o andar, porque ninguém está certo de nada. Hoje eu peguei uma tirinha no jornal, sempre a primeira tirinha, isso não é uma propaganda gratuita, mas eu acho que o autor merece. Aquele do Frank e Ernst, no jornal. No Estado tem uma tirinha, o Frank e Ernst, que é... Eu falei dela aqui, ela é super original no sentido de que os quadrinhos, em geral, são três, quatro quadros para contar uma história. Isso sempre me atrai, porque você contar uma história em três, quatro imagens. E o Frank e Ernst, ele é o único no mundo, porque... Esse quadrinho, né? Porque é um quadro só para contar a história. A tira inteira é um quadro só. E hoje a tira é o seguinte. Hoje, no jornal de hoje, é assim. Mas, o que que... É assim, uma sessão, uma empresa que é sessão de aconselhamento para dar presentes, né? Como aconselhar para dar presentes. Aí o que está sentado diz assim. Mas como que eu vou dar um presente para esse cara? Ele tem tudo, tudo que ele tem, tudo que ele quer, tudo ele já tem. Como é que é que eu vou dar um presente para ele? Aí o outro diz assim, dá um seguro. Dá um seguro. Não é? Um seguro de vida, um seguro disso, um seguro daquilo. Porque o que você tem hoje, pode não ter daqui a pouco. Não é? O acordo e a coisa que parece que está resolvida agora, daqui a pouco mudou. Não é isso. Então, dá um seguro para ele, para ele se sustentar aí, né? Porque essa é a grande aposta, Marta. Eu entendo que o debate é sempre válido, mas eu acho que ele não pode servir para a gente ignorar uma realidade que é só milhares de mulheres morrendo por ano por conta de uma lei. Uma lei que é baseada em cima de uma crença. Então, assim, eu sou super a favor do debate. Desde que essa questão não seja colocada para esse canteio, ou a resolução dela não seja postergada para um futuro onde... Porque existe um consenso, entre aspas, na forma da lei que já está dado. E que mata. Então, eu acho que a discussão precisa acontecer. Mas é a partir deste ponto. Quando essa questão for resolvida de uma forma que você já está tão massacrante para a mulher. Talvez não aconteça tão mais radical nesse sentido que você é mulher. Não, não, eu acho que não. Não é por aí. Eu acho que... Eu acho o seguinte... Você olhar para essas questões sendo mulher, sendo homem, te dá uma perspectiva de ponto. Olha, eu acho o seguinte... Te dá uma perspectiva de ponto. Mas eu acho que também mostra um lado que a gente não está... Porque a gente está envolvida emocionalmente justamente porque a gente é mulher. Então, eu acho que ter o contraponto também nos ajuda a pensar nesse balanço do controle todo e não só daquilo pessoal nesse momento em que eu estou vivendo essa situação. Quer dizer, será que isso serve para mim neste momento ou será que isso serve para um bem comum? É por isso que eu acho que a lei, na medida em que ela regula bem o comportamento social, ela precisa levar em conta essas diferenças de forma a minimizar os impactos negativos. Então, por isso que eu acho que a lei... Eu não estou dizendo que cada um tem que pensar de um jeito x ou x, mas a lei, na medida em que ela regula bem o comportamento social, ela precisa dar em fazer uma grande escolha. Pois é, mas... Ela pensa de um jeito, ela pensa de um jeito, ela pensa de um jeito... Mas, Marta... Então, mas a lei... A lei pode ser mudada, não há lei que não possa ser mudada. A Constituição pode ser mudada, não todo dia, nem todo mandato, mas pode ser mudada, não é? Então, o Estado funciona bem se existem os instrumentos para atualizar as leis. Qualquer Estado em que as leis são maravilhosas, mas daqui para frente não pode mudar mais, é uma desgraça, é um lugar onde não vale a pena viver. Por que que uma utopia não presta? Você gostaria de viver numa utopia? Eu não. É a pior coisa do mundo viver numa utopia. Por quê? Porque na utopia você já chegou no máximo, então dali para frente não pode mudar mais. É péssimo viver numa utopia, não é? Uma utopia é bom para inspirar ações. Eu estou numa situação que não é boa, aí eu imagino como eu gostaria que fosse, aí eu vou caminhar para mudar, não é? Mas a utopia é fazer você andar, é instrumento para fazer você andar. Mas em toda utopia, o dissidente, o que acontece com ele? Ele é preso ou ele é expulso? Todas as utopias têm história e história de gente que está lá dentro e diz, mas eu não gosto disso. Aí o que acontece com essa pessoa? É mandada embora, não é? Ou presa, ou considerada louca e vai por aí. Tem uma utopia interessante num livro do Herman Hesse. Herman Hesse é um autor na década de 60, de 70, com muita penetração, Demian, o Lobo da Estepe, muitos livros de muito bom nível, literário e tudo. E ele tem uma utopia referente ao professor, à educação, que é um livro chamado O Jogo das Contas de Vidro. O Jogo das Contas de Vidro. É um livro, um romance interessantíssimo, não é? Fala de um lugar chamado Cristália, em que a atividade fundamental das pessoas é o jogo, não é? Mas o jogo é a instituição, porque tem esse debate jogo-projeto, lá a vida é um jogo, literalmente. Mas o jogo, o governo organiza, os jogos anuais e todo mundo participa, e a vida é um jogo em sentido literal, em Cristália. E tem as regras, é um romance bonito, eu estou simplificando em um minuto aqui. Agora, tem um carinha lá que não está satisfeito com isso, com essa história do jogo. O que acontece com ele? E ele é um professor, né? Ele é... Manda-lhe embora, pô. Vai-te embora, porque aqui está tudo bem. Aqui é o máximo, a gente já chegou no máximo. É aquela frase do Galeano sobre a utopia, que já falamos aqui, não é? O Galeano diz assim, eu tenho utopia, eu dou um passo em relação a ela e ela recua um passo. Eu dou um passo e ela recua um passo. Eu dou um passo e ela recua um passo. E ele diz, mas não fica nervoso, não, é isso mesmo. É para isso que serve a utopia, para fazer você andar. Sem ela, você fica parado. Mas não é para você pegar na mão. Não é? Então, não dá para imaginar leis imutáveis, não é? Leis assim que, sem mudar. Agora, apenas em complemento ao que foi dito em relação a você, primeiro assim, a crença não significa selva, depender de uma crença. Tem que haver esse espaço da negociação. Mas, segundo, no caso específico a que você se refere, de aborto e tudo, não é? Então, esses casos de acidente de trânsito, de não sei o quê, que são avivados por meio de estatísticas, de números, é preciso muita cautela, não é? Esses números referentes a essas situações, não é? Aqui você alude aí, porque os números não mentem, mas mentirosos usam números. Mas acho que esses dados em relação a normas, por favor? Não, eu não digo nesse caso específico. Eu digo que há modos de você torturar os números e fazer os números confessarem qualquer história que você queira. Uma situação pode não ser tão crítica assim. Pois é. Quando se fala, por exemplo, que diminuindo a velocidade dos carros, diminui os acidentes na cidade, não é? Eu diria, é verdade isso. Se obrigar os carros a ficarem parados, aí não vai ter acidente mais nenhum mesmo, não é? A correlação está perfeita. Não é? Se parar, não vai ter acidente de carro, não é? Mas há questões educacionais relacionadas com essa mudança nas velocidades, questões educacionais que não estão sendo levadas em consideração. Eu concederia, sim, que metade dos acidentes com vítima de trânsito, assim, de atropelamento, falando no caso do atropelamento, metade é culpa do motorista, metade é culpa do pedestre. Estou chutando. Uma parte é culpa do motorista, uma parte é culpa do pedestre. Você está andando na rua, alguém doido entra na frente do seu carro, você não consegue fazer nada, não é? Só que na estatística entra, sim, que os atropelamentos são tantos, então precisa baixar a velocidade. É isso que se fala da marginal, não é? O índice de atropelamento, então tem que baixar a velocidade. Agora, não é exatamente, não há essa ligação direta, assim, né? As estatísticas são terríveis para essas coisas, não é? Nilson, posso fazer uma coisa? Claro. Eu acho que nessa discussão que você trouxe, eu, mesmo sendo mulher, acho que dependente disso, eu tenho uma outra visão. Eu acho que passa com uma questão educacional também. Foi feita uma pesquisa e aí, nesse momento eu falo porque não tem referência, mas com adolescentes e jovens de periferia em condição de vulnerabilidade social e perguntaram, quais são os métodos anticoncepcionais? Então, o que você verifica nisso? Que existe uma questão educacional de base, né? Então, a hora que a gente pega uma estatística, tem, sei lá, quantas mulheres morrendo porque tem que recorrer a formas violentas, abusivas de aborto, né? Se fosse legalizado, isso não ia acontecer. Agora, aí a gente precisa pensar em toda a população. A gente tem algumas pessoas que, sei lá, são mais esclarecidas, então. Então, sabe o que é uma pílula, camisinha, etc, etc. O que está acontecendo que os jovens de condição de vulnerabilidade social, eles ou têm acesso ou não estão utilizando esse conhecimento para se cuidarem? Então, eu acho, na minha opinião, primeiro eu teria que ter uma educação de base forte para que esse problema não acontecesse na origem, que, ao meu ver, é sexo sem proteção. Uma mulher, menina, 13, 14 anos, engravidou, para ter uma lei como essa. Na minha opinião, uma lei como essa é bem radical. Enfim, são... Uma coisa, ela não exclui a outra. Acho que essa questão educacional, ela é necessária e básica e contente de qualquer coisa. É o que deveria ser feito e não se faz, de fato, como deveria. Mas a questão do aborto é que o aborto não é método anticoncepcional. O erro está, nesse caso, também, em ver o aborto como método anticoncepcional. O aborto não é um método anticoncepcional. E o fato de ele ser... A questão maior dentro desse debate, nas políticas públicas, é justamente essa. A questão de ser proibido, independente de como uma pessoa se posiciona, impede as pessoas de fazerem? Não. Então, assim, essa é a questão. Não adianta a gente também ter uma lei para, achando que isso vai diminuir o problema, quando nem isso faz questões morais e éticas envolvidas. Mas nem isso, nem esse aspecto, ela ser tão ineficiente. Mas acho que você chegou no ângulo da questão. Quer dizer, independente do assunto ser esse ou outro, a questão de ser proibido não impede as pessoas de fazerem. Em qualquer coisa. Na velocidade, na droga, no aborto, o que quer que seja. E eu acho que é aí que a Dani está trazendo a questão. Quer dizer, o que a gente está pensando em termos de consciência? Acho que você fala muito da lombada aqui dentro da USP. Quer dizer, a gente põe o controle, a gente põe a... As lombadas intelectuais daqui da USP, né? Porque para que tanta lombada aqui, se supostamente aqui as pessoas são educadinhas, né? Todo mundo está no nível superior. Então, para que tanta lombada? Eu acho essas lombadas agressões, né? A minha consciência de dizer, se tiver uma placa, olha aqui, respeito essa placa. Eu respeito. Acredita em mim. Mas não acreditam em mim, né? Aí põe a lombada. Hoje, a discussão já vai além do feto. Vai além do feto e chega no óvulo. Chega no sêmen. Chega no nível do DNA, não é? Na vida, no início da vida. O que são feitos com esses óvulos todos que são deixados por aí? Esses óvulos são pessoinhas, não é? Pessoas em potencial. O que é isso, não é? A tecnologia já levou essa discussão para antes até, não é? Do embrião. Não é isso? E... Hã? O óvulo, ninguém considera... É, mas do ponto de vista ético, o que você faz com os óvulos? Tá, isso aí nunca foi um problema. É. Nunca foi um conflito esse. É. Pois é, né? A gente faz isso muitas vezes. Vocês separariam os óvulos, não é? Sim. Mas a mistura... A mistura... Mas a mistura com o que o Douglas falou. Esse uso indevido, essa comercialização, colocar isso no âmbito do mercado, Esse negócio que virou essa reprodução assistida, virou um negócio. Um negócio lucrativo, não é? Então, isso daí certamente cabe dentro aqui da ética. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, o seguinte... O que é isso? Obrigado.